A gente já é amiga há alguns anos. Mas agora, Dona Maju de Salvador… O quê? A gente vai fazer um teste de amizade. E eu quero ver o quanto a gente conhece uma da outra. O quanto eu conheço da senhora, o quanto a senhora conhece de mim. Não, agora eu quero ver o que você vai fazer, tá? E aqui no meu quiz? Responde junto comigo. Tem perguntinhas, pera. Se você não me contou alguma coisa, me fala logo. Sete e oito, vai. Não, vamos ver. Porque tem algumas perguntas que a gente preparou. E aí você vai respondendo. E você responde uma, eu respondo outra. Tá certo. Mas a gente, assim… Sem ver. A gente tem 40 segundos cronometrados na tela pra responder. Pode ser? Podemos? 40 segundos? Aham. Então tá, vamos lá. Ah, não, pera. Eu acho que eu tô com o seu. Mas não tem resposta. Eu só tava com as perguntas. Não, realmente, não tem resposta, gente. É só as perguntas. Não tem, é só as perguntas. Vai. É, não. Agora tá certo, a voz de Deus, acertei. Bora! Podemos? Você vai. Qual é o nome do bairro em que eu nasci? Uruguai. Ok. Qual é a minha comida preferida? Uh… Estrogonofe? Sim! Com quantos anos eu comecei a cantar no coral? Cinco. Cinco anos. Qual é o… Não, eu, eu, eu. Em que cidade eu nasci? Araraquara. Certo. Qual é o meu lugar preferido no mundo? Ahá, duvida. Salvador? Salvador, mas o quê? Qual é o lugar preferido em Salvador? Seu terreiro? Ah! Perfeita. Qual é o meu signo? Câncer. Câncer. Acertou. Além de você, quem participou do meu primeiro álbum? Ai! Ih! Gente! E agora? Falta do… Acabou. 3x3. Mas a senhora me conhece, hein? Não, eu conheço mesmo, viu? Fiquei feliz. Você tá doida, que eu não vou saber onde é que nasceu a rainha. Mas eu tinha certeza que seu lugar preferido era seu terreiro. É, óbvio. A Ivete é uma das madrinhas do Caminho da Maju, de toda a carreira. E eu quero saber como é que foi esse encontro com ela. Porque assim, a Ivete é aquilo, né? Quando a gente encontra ela, já é uma coisa. E ter a Ivete num projeto? Acho que em Salvador, tudo começa primeiro… Em um outro projeto do Multishow, que foi o Prêmio Multishow. E a Viveta me chamou pra cantar. A gente já tinha se conhecido, já tinha se visto na casa de Caetano. Mas era uma coisa muito mais visual. E eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Obviamente, o Brasil inteiro é apaixonado por ela. Mas lá em Salvador, ela tem uma representatividade específica, né? Como cantora. Ela faz, realmente, a nossa música baiana. E pra mim, é um dos grandes ícones que eu também acompanho e admiro lá em Salvador. Então, acabei cantando com ela lá. No finalzinho, eu falei assim, olha, a gente vai cantar outra vez. Cantamos em um outro projeto, inclusive do Multishow também. Que foi o Música Boa. Participei junto com ela. E aí, volto, obviamente, num feat, porque era o que faltava. E ficou linda a música de vocês. É isso. Eu sou apaixonada demais. Você podia dizer que você… Pode-se dizer que você é uma cria da Ivete? Eu sou… Não, eu sou verdadeiramente a cria da Ivete. Quem não sabe, todas as coreografias em Salvador de Viveta que vai atrás do trio é impossível, não é de Salvador, tem que saber. Eu amo.